Olá, estamos de volta com o nosso Rádio Consciência Livre, hoje a participação do professor Mário de Oliveira falando sobre amparadores. Nós estamos fazendo aquela conexão das nossas ações aqui, em terra, com esta ligação com os amparadores, em termos de orientação, de instrução. Para que isso aconteça, é claro, você não tem essa pré-disposição. Obviamente, aquele que comete alguns deslizes na sua vida, ele deve ter o seu amparador, mas não tão próximo quanto aqueles que estão buscando um caminho mais reto, vamos dizer assim. É isso, professor Mário? Vamos entender da seguinte forma, quanto mais lúcido eu estiver para a realidade multidimensional, ou seja, entender como nós funcionamos a partir das bilinergias, a partir dessas conexões multidimensionais, isso vai me facilitar um contato maior e uma compreensão maior sobre essas relações. Então, é fundamental nós entendermos esse nosso lado multidimensional, esse nosso lado energético. Para isso, poder fazer conexões e poder ter avaliações mais adequadas, o que a gente chama de sinalética, energética, parapsíquica, para identificar exatamente essas conexões e essas consciências extrafísicas. Então, isso vai nos dar um gabarito maior para identificar, essa é uma consciência positiva, essa é uma consciência doente. Então, nós podemos estar discriminando de forma bem clara. Outro aspecto é estabelecer essa comunicação também, na medida que a gente entende esse processo da multidimensionalidade, nós vamos estabelecer uma conexão mais adequada, uma comunicação melhor, mais fidedigna, com relação às informações transmitidas de um lado para o outro. Mas, isso tudo só é possível na medida da nossa ética pessoal, que a gente chama de cosmoética, ou seja, quais são os nossos atos, como é que são o nosso dia a dia, o que nós fazemos, quais são os nossos interesses, quais são as nossas intenções. Então, isso tem que estar muito claro para todos nós, ou seja, aquilo que eu faço é em prol dos outros, porque nós já recebemos demais, todos nós, se nós formos ponderar friamente, nós já recebemos muito dessa sociedade, nós já recebemos muito desta condição de estar aqui no intrafísico. Então, nós temos que estar retribuindo, é uma questão ética, acima de tudo, retribuir o que você recebeu a mais, o que você recebeu de bônus aí, por estar aqui neste planeta, por ter uma formação, não, então você tem por obrigação doar isso para os outros. Então, dependendo da sua capacitação, da sua formação, da sua expertise, você ao doar esse conhecimento, ao treinar outras consciências naquilo que você já é bom, você vai ter essa comunicação, essa inspiração, para doar isso de uma forma mais adequada. Mas, entender que quanto mais entender essa conexão, melhor, porque você vai poder estabelecer uma relação maior. Mas o que é mais importante de tudo isso, é que nós temos que tomar as nossas decisões. O amparador nos inspira, mas a decisão de fazer, e é isso que é o grande barato aqui desta vida, é você aprender a tomar decisões. Quantas pessoas têm dificuldade de tomar decisões? Quantas? E qual é a saída para muitas delas? Se infornar num mastério, se infornar dentro de uma prisão, se infornar nas drogas, isso tudo é fuga acima de tudo, porque a pessoa está com medo de tomar decisão. E a vida é um palco de decisões, onde você tem que tomar uma, duas, e se responsabilizar pelas decisões que toma. Acertou, muito bom, louro, mas errou, vamos assumir o erro e consertar aquilo que é possível, e ajudar naquilo que é adequado, e aprender com os próprios erros. Então, os amparadores vão estar te inspirando, criando um ambiente mais adequado, para impedir ou para diminuir as interferências externas à sua tomada de decisão. Na medida em que você queira, efetivamente, essa conexão, você pode se conectar com quem você quiser. Esse é um detalhe. E a gente vê que, ao longo da vida, pelas experiências que nós temos, a gente vê que a grande maioria se associa com a ação, é assediador do que é um aparador. A grande maioria, a grande minoria da população mundial está conectada com os aparadores. Como saber fazer essa diferença? Porque aquilo que me parece certo, às vezes, eu não tenho essa consciência do ego ainda muito forte, porque o senhor Mário abriu a nossa programação falando justamente sobre isso, então eu não tenho consciência que eu estou pensando só em mim. Então, eu acabo atraindo pessoas que vão estar reforçando aquele desejo, aquele sentimento. Não, estou certa nisso. Quanto mais eu tiver conhecimento sobre os meus desejos, melhor eu vou saber quem é quem ali nessa dimensão? Com certeza. Os seus desejos refletem a sua intenção, né? Minha intenção em relação aos outros também. E um aspecto importante disso tudo é que, na medida em que eu penso, eu já faço a conexão. Faço a conexão com aquilo que eu pensei. Verreververa, ou seja, eu atraio aquilo que vai me dar ciência àquilo que eu estou pensando. Então, se eu penso positivo em relação aos outros, aquele pensamento positivo em relação aos outros já afetou a pessoa. Já afetou a pessoa positivamente. A mesma coisa, quando eu sinto raiva de alguém, o que acontece com a pessoa? A pessoa é afetada na sua saúde, na sua manifestação, nas suas atuações negativamente. Só que, reflete também em mim. A mágoa, a raiva que eu sinto em prol do outro, reflete isso em mim. Então, isso vai me dar uma menos-valia, uma dificuldade, uma depressão, uma situação que pode até refletir uma doença. Então, eu vou ter reflexos das minhas intenções em mim. Então, eu tenho condições plenas de saber se as minhas intenções são adequadas ou não, dependendo dos resultados que afetam a minha fisiologia, meu humor, meu soma. E aí eu vou ver o seguinte, o que está errado comigo? Eu vou ver aquela mágoa que eu tenho de fulano que eu não perdoei. O que é uma mágoa acima de outras? É cobrar do outro algo que o outro não teve condições de dar. E aí, como é que fica? Você vai cobrar de alguém que não tem o que dar? Quem está errado na história toda? Quem não deu, quem cobrou? Então, é muito complicado. Mas se você estiver atento aos resultados que te afetam, na sua fisiologia, no seu soma, nas suas emoções, você vai ver claramente se você tem amparo ou não. Nessa proposta de amparadores nos orientando, não tomando decisões dos nossos atos, mas nos orientando, eu posso ter contato com um amparador fora deste campo para que eu possa, vamos dizer assim, trocar ideias com ele? Você tem essa possibilidade? Eu não entendi bem a pergunta. Posso refazer, sim. Nós temos hoje uma orientação de uma intuição que podem ser os nossos amparadores nos inspirando. Mas nós sabemos que nós somos mais do que essa matéria. Além desse mundo físico, eu tenho essa possibilidade de ter contato com essa consciência? Com certeza. Entendi. A questão toda é que nós, nesta dimensão, estamos retraídos ou estamos obinubilados na nossa manifestação. Nós somos muito mais do que estamos hoje nos manifestando. O problema é que muitos dos nossos complexos, muitas das nossas vivências traumáticas são uma marra para nós deixarmos de crescer. Então nós nos apegamos muito aos processos do nosso passado. Às vezes o nosso passado recente, por exemplo, às vezes um sentimento de rejeição promovido por um pai, por uma mãe, um filho que tentou abortar, mas foi um aborto furto, assustado, como foi um aborto que não aconteceu. Mas aquela criança passa a vida toda com aquele sentimento de mágoa e deixa de crescer, de evoluir, porque tudo bem, é um processo imaturo do pai e da mãe, não importa. O importante é que você está aqui, pode resolver a sua vida, pode evoluir, mas as pessoas se amarram por achar que têm direito de cobrar dos outros algo que aconteceu no passado por uma imaturidade. Então, na realidade, é abrir mão de tudo isso para poder crescer. E nós, na grande maioria, nos manifestamos de forma tacanha, não pensando grande naquilo que nós já fomos ao longo das vidas. Nós fizemos essa história. Se nós hoje somos líderes, nós fomos líderes no passado. Se fomos líderes no passado, é só olhar a história e ver o que é a história nos conta de nós mesmos. Então, pensar positivo e o processo é o seguinte, eu posso mais, eu posso ir além. E as extrapolações estão aí para nós não manifestarmos um nível maior do que nós hoje estamos, para poder aprender a lidar com essa condição. Maria Oliveira, obrigado pela participação. Nós temos hoje uma forma de enxergar a nossa vida, que é essa possibilidade de conhecer mais sobre a Conscienciologia e Procesiologia, que nos trazem respostas daquilo que nós temos à nossa volta. E nós temos também a possibilidade de poder contar aqui no Rádio Consciência Livre com esclarecimentos dos professores que participam desse segmento. Então, no terceiro e último bloco do programa de hoje, do Rádio Consciência Livre, nós vamos falar justamente sobre isso, dessa possibilidade de você conhecer um pouquinho mais sobre a Conscienciologia e Procesiologia neste tema Amparadores. Estamos apresentando o programa Consciência Livre com Magda Carvalho.